Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um lista 10 de motos aqui do meu canal e se você não quer perder 10 motos até 20 mil reais pra você comprar se inscreve aqui agora no canal, tem um botão aqui embaixo pra você se inscrever e já dá o like pra fortalecer. Galera, pensei em 10 motos pra vários tipos de públicos diferentes até 20 mil reais. Não coloquei nada do básico, tá? Tipo CG, né? Moto de entrada, não coloquei scooter tipo, pensei em motos assim que você, dependendo do seu perfil, essa moto vai te agradar, né? Tipo, você vai falar, pô, mas o meu perfil é pra entregas, eu preciso de uma CG, Titan, Cargo, sei lá eu entendo, irmão, mas assim, é que eu não tô pensando em motos pra trabalhar tô pensando em motos pra lazer, beleza? Nada contra, então se você não quer perder isso se inscreve aqui agora no canal, já dá o like, seu like é muito importante, é a sua força aqui dá aquela moral pra mim, tô precisando aqui no canal pra continuar com os vídeos primeiro lugar, olha a moto anunciada na loja da Full Power, olha só, Full Power Motos um abraço, Edu, tamo junto não é do Edu da Full Power, tá, galera? É só um nome que é igual KTM 390 Duke ABS 2015, velho, 17 pau baita moto, mano essa moto aqui, ela é um tesão, ela é leve, é muito boa de andar tesão de moto por 15 conto, mano você vai pagar em média aí 15 mil reais mas numa motinho dessa, eu falei 15 mil reais, eu falei errado 17, 490, ela pedindo uma média de 17 mil reais é uma moto que vendia 0 a 23, hoje se eu não me engano tá 30 ou mais né, então o preço, na minha opinião tá bom é uma Naked 390, você vai falar, pô, mas é só uma 390, né você vai falar, não é tudo isso, né, monocilíndrica, sei lá vai falar alguma groselha aí, a moto é muito legal anda nessa moto antes de você falar mal dela, beleza? segundo lugar agora, temos Honda CB450 DX91 Luxury Sport 19800, cara, pra você que gosta de uma classicona, de repente tá até pensando em montar uma café fazer um projetinho ou simplesmente gosta daquelas motos que são de colecionador essa aqui não é uma moto de colecionador UAU, mas é uma moto que tem seu valor é uma CB450, ela tá bem inteirinha aqui, pelo que dá pra ver, assim, parece bem original então pra você que gosta desse estilo, é uma moto também que dá pra você ter na sua garagem, aqui tá pedindo 19800, mas essa moto tem de 15 mil ou menos aí vai de você ficar procurando, garimpando, achando a moto certinha pra quem quer se meter num projetinho, numa restauração, com certeza algum detalhezinho tem pra fazer aqui, dá pra você fazer alguma coisa nessa moto aqui acho bem legal a CB400, 450, 500 cilindradas, enfim, é todas aquelas dos anos 9080 ali, tá, então é uma moto mais antiga, falei da KTM que é 2017, não, 2015 aí falamos dessa daqui que é 91, e agora a gente em terceiro lugar agora vai pra uma moto também um pouco mais nova, 2014, uma Kawasaki Ninja 300 ABS, tá, pra você que tá querendo, você gosta de moto carenada, esportiva, mas você não tem grana pra comprar uma moto de alto valor, ou uma moto que também, às vezes você até tem grana pra comprar moto, mas é muito justo e você vai ter que bancar manutenção, essa daqui é uma moto que você já consegue fazer uma manutenção com um pouco mais acessível, não vou falar que é barato, porque a gente sabe que peça de Kawasaki não é, né, peça de moto nenhuma é tão barato, ainda mais se a gente falar de Kawasaki, mas meu, uma moto bem legal pra você começar a pegar uma manha, então você quer treinar num kartódromo, igual tem treino de terça-feira lá no kartódromo internacional da aldeia da serra, moto espetacular pra você fazer isso, 17 pau e meio acho caro, tem que procurar um pouquinho mais barato, mas mano, é pra você que quer começar com uma pilotagem mais esportiva, aqui é o caminho, tá, não, eu não sou fã de ter essas motos pra ficar andando em estrada, acelerando e tudo mais, mas é uma boa moto, tá, se você quiser também aproveitar aqui pra ver dez motos que eu teria aqui no canal, clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste esse vídeo aqui, dá uma moral, foi logo que eu voltei aqui com o canal, beleza? Em quarto lugar agora nós vamos ter uma Honda, essa daqui velho, eu acho uma moto clássica, velho, ela me lembra demais os anos, final dos anos 80, começo dos anos 90, que é uma CBR 450SR, ano 1989, o cara escreveu raridade, mano, dá pra, não é tão raro, tem algumas à vendas assim, mas às vezes nesse estado, aí ela pode se tornar uma raridade, porque essa daqui ela tá com todos os adesivos bonitinhos originais, toda a carenagem completa, assim, olhando a primeira, né, por foto, né, você tem que ver pessoalmente, mas não parece que tem nada da carenagem quebrada, o pessoal tombava essas motos aqui, quebrava muito essas carenagens laterais aqui, não é o caso, tá? Essa moto tá bem legal, eu arriscaria, né, se pudesse, né, ter uma moto ali guardada, mais antiga e tal, pra fazer uma graça ali na garagem de casa, 18 mil reais, também é uma moto que dá pra você, de repente, fazer uma proposta aí pro dono, tá? Ele falou que parcela no cartão e tal, mas o cartão vai ter juros, né? Então, assim, tá muito, muito bem cuidado, precisa ver, assim, ó, eu vejo isso aqui pintado, por exemplo, de escapamento, só ver se o cara não deu aquela maquiada aqui, pintou de preto só pra vender a moto, entendeu? Então, assim, chega lá, pede pra dar uma volta, deixa a moto esquentar bem, sabe? Porque, assim, se ele deu aquela guaribada só pra te enganar, essa pintura vai craquelar toda aqui, então, assim, dá pra você, é, ficar muito perto aqui, parece que ela tem um raladinho, então parece que ela já tomou um tombinho aqui pra esse lado, pelo menos na foto, pessoalmente, pode ser que não seja isso, né? Então, assim, tem que olhar, mas é uma moto legal. Quinto lugar agora, Suzuki RF900, velho, pra você que lembra daquelas speeds, motos, eram as motos de altas cilindradas antigas, velho, então pra você que lembra dessas motos aqui, tem tesão, de repente tem uma história pra contar, pai, avô, teve, alguma coisa assim, as motos da época, né? Você lembra que as saídas aqui, né? Porque as entradas de ar são aqui, as saídas, elas tinham esses vincos aqui, então lembra muito uma coisa que eles colocaram ali no final dos anos 80, começo dos anos 90 também, essas motos, elas são grandes, o escape aqui, esse escape aqui é enorme, né? E às vezes nem é tão legal se você tentar trazer esse escape aqui ou pra cima, ou deixar ele curtinho aqui embaixo, porque ela tem essa traseira, essa rabeta muito grande. Baita moto, né? Pra época, né? Isso aqui é um pouco da história do que a gente tinha das motos esportivas aqui no Brasil, tá pedindo 15 pau e meio, 96 mil quilômetros tem a moto, é bem rodada, mas é o que eu falei, aí, de repente, né? Foi uma moto da sua história aí, vale a pena você ter ela. Em sexto lugar aqui agora, a gente vai ter uma moto que ela é pro cara que gosta de trilha, velho, o cara quer fazer trilha mesmo, pesada, Honda CRF 450, mano, eu acho a 450 ela até arisca demais pra quem não tá acostumado, tá? Mas, mano, uma baita moto, tanque de guerra, isso aqui, mano, é muito forte, muito torque, tá? É uma moto muito legal pra o cara que gosta de fazer essas loucuras aí, andar de motocross, enfim, eu não conheço muito esse mundo, só mais via YouTube mesmo, né? Eu, tipo, nunca tive a oportunidade de andar, mas se um dia tiver, né, for convidado aí pra um desses rolês que a galera faz, que daí tem até que aluga a moto, porque você tem que ter a moto, né? Ou, sei lá, o brother tem duas motos que me chamar aí, eu quero dar um rolê, tá? O máximo que eu andei foi na terra de flat track, que é um circuito oval. Em sétimo lugar aqui agora, coloquei Yamaha XT600Z. Mano, pro cara que quer, velho, esse aqui é o começo da... É feio falar, mas sei lá, vou falar o começo das big trails aqui, né? Do tipo assim, era o mais próximo que a gente tinha, mas as motos elas tinham muito mais cara de trilha, né? De andar na terra do que ser uma big trail, né? Era diferente, né, o visual da moto aqui, né? É uma moto que já deve ter tomado muita surra, tá? Mas é uma XT600, velho, é uma moto assim, marcou na época, essas motos eram fortes, velho, né? Então elas aguentavam muita porrada, né? Elas eram feitas justamente pra você andar em terrenos mais irregulares. Essa daqui é uma 1995, 55 mil quilômetros, 15 mil. Não sou especialista, mas olhando assim, parece que a moto tá bem completinha, toda original, bastante coisa ainda da época dela aqui, mas vale a pena você ir dar uma olhada, conferir pessoalmente, porque, né, se dá pra ver aqui a placa um pouquinho amassada, então não dá pra saber se o amigo aqui era adepto do grau ou se ele derrubou a moto, tá? Em oitavo lugar aqui agora, nós temos Honda Shadow 600 cilindradas. Pra um cara que gosta de moto custom, velho, eu lembro que quando eu era moleque, era criança, né? Não era mais criança aqui, né? Mas essa daqui é uma 2002, eu já tinha 20, eu tinha 19 anos. Essa moto aqui, ela marcou na época porque ela era uma moto que vendeu muito na época, como uma moto custom, né? Pro cara, né, que quer dar um rolê, o cara que, vamos dizer, a Harley custava caro, não tinha acesso, não lembro na época como que a Harley era em 2002 aqui no Brasil, mas eu lembro de ser uma moto custom que vendeu muito. Essa aqui tá com escape direto, deve estar incômodo de andar, né? Esse escape ainda que acaba aqui, ó, bem antes ainda do motorista, esse aqui acaba na orelha do garupa, então, tipo assim, talvez o escape era bom fazer com o pessoal lá da Conta Cultura, né? Link deles aqui na descrição, mas essa, não sei que pneu é esse que tá na dianteira aqui, precisa dar uma olhada também, porque essa é uma moto assim, não é um rojão, mas ela anda relativamente bem, você tem que ter um pneu de boa aderência nessa moto aqui, tá? Assim, boas fotos, né? Eu não lembro se a Shadow vinha com esse banco ou se foi colocado aqui, isso daqui tá com cara que foi colocado esse tipo de banco, deve ser bem confortável, tanto pro piloto como pro garupa. Essas motos sumiram do mercado, velho, tipo, muitas delas acabaram por falta de manutenção de cuidado, na época ela não era tão cara, tipo, igual, se essa moto fosse vender hoje, ela ia custar uma graninha aí, né? Tá pedindo 20 pau na moto, é o preço dessas ondas Shadows aí, daí pra mais, tem que dar uma procurada, porém, essa daqui é a garantia dela, você vai ter ela muito, muito boa, porque essa moto tá à venda na LC Motos com o Gui, então você pode ir lá, dar uma canelada, falar que veio uma moto comigo e comprar sua primeira custom pra gente fazer uns rolês juntos, beleza? Em nono, galera, escrevam nos comentários o que vocês estão achando dessas motos aqui, o que mais que a gente pode colocar aqui de opção, porque assim, tinha muita moto aqui, eu tive que, quando eu fiz a lista, tinha umas 16, 18 motos, eu tive que cortar algumas. Aí me falam, me falem se vocês acham que eu gravo mais um pra colocar essas motos que eu tive que acabar tirando. Bom, Suzuki GSX 750F, velho, 2007, 50 mil quilômetros, cara, isso daqui é o começo, né, daquela, é, dos anos 2000 aqui, que a gente começou a ver aquelas motos carenadas, mas que elas já não eram tão grandes, né, não pareciam todas uma Hayabusa, por exemplo, né, uma GSXF, essa daqui é uma moto que vendeu bastante, a gente via muito na época dos caras acelerando, né, foi uma época que eu já tinha começado a curtir bastante moto, né, tem esses piscas enormes aqui, que, mano, se você pegar uma ZX11 da época, ou ZX10, eu não lembro, mas acho que é 11 da época, ela já tem essa lata, já tem esse piscas enorme, né, ainda é meio bolhuda na frente, né, o que eu falei, aquilo que eu falei do escapamento, né, tem aqueles escapamentos enormes, né, aí o pessoal comprava só um, os decalques do Yoshimura, fazia falsificado e colocava aqui, né, que eram os escapamentos da época, aí o pessoal chamava de Yoshimijo, eu lembro muito disso, né, que a galera fazia, colocava tipo lã de, colocava lã lá pra bafar e já era, baita moto, parece que tá bem inteira, pra quem lembra e tem uma nostalgia, é uma moto pra se comprar também, em último lugar, uma BMW, uma GS, mas é uma G650, né, não tem nada a ver com a Mi, o 1200, é uma moto mais antiga, essa moto, olhando pra ela, parece que ela precisa de um carinho, mas ela é 2011, né, não é tão antiga igual a algumas que eu coloquei aqui, mas pra uma GS, é uma GS já cansadinha, tá pedindo 15 mil reais, tá vendo, dá pra ver a suspensão ali, enferrujada, né, tem algumas coisinhas assim na moto, que parece, me lembra uma moto de praia, mas você pode procurar um outro, uma outra aqui, que esteja em umas condições mais legais, coloquei mais pra ilustrar mesmo, essa aqui tem 53 mil quilômetros, tá pedindo 15 mil, tá falando que tá bom em estado, baú original incluso, né, falando de consumo, eu não gosto de falar de consumo de moto, porque os caras falam isso aqui, do tipo, dependendo da mão que você anda, e ainda mais moto antiga, duvido que ele marca mesmo o consumo, baú ele fala que é original, mas o baú já tomou uma sorrinha ali também, talvez precisaria de uma restauração, né, o Broder tem uma outra moto aqui, o Adel Amigo, uma Custom, legal, é uma moto diferente, então, fica essa moto aí pra lista, uma BMW na lista, se você quiser aproveitar pra ver um rolê de moto aqui no canal, clica aqui, ou então a bolinha pra se inscrever no canal, tamo junto, é nóis.